Música Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Papo Expressão, o mais novo programa da nossa Diocese de São José dos Campos. A gente vai trazer diversos convidados, diversos assuntos e você que está convidado também a participar com a gente. E claro, é uma boa oportunidade para a gente conhecer a realidade da nossa Diocese, nossa Diocese de São José dos Campos. Você vem comigo? Vamos lá? É o Papo Expressão. Música Notamos que a habilidade com o violão não esconde o dom musical. Adriana Gil iniciou a evangelização aos 9 anos, cantando em sua própria primeira Eucaristia. Depois atuou em um Ministério de Música, cantando em missas em São José dos Campos, a sua cidade natal. E aos 18 anos a música virou sua profissão. E ao longo da caminhada, realizou muitos trabalhos na área musical, como eventos, bailes e algo que até hoje ela ainda é muito conhecida, os casamentos. Agora retornou ao seu primeiro amor, que é cantar para Deus e dedica exclusivamente o seu dom para evangelizar através da música. E claro, começamos o nosso bate-papo perguntando justamente quando a música de fato deu os primeiros sinais em sua vida. Eu comecei bem cedo. Descobriram que eu gostava de música quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha uma tia que tocava moda de viola. Música raiz, Menino da Porteira, Luar do Sertão. E eu a observava sempre que eu a via tocando. Mas eu não falava nada. Um belo dia nós fomos visitar a casa dela e o violão estava lá dando sopa em cima da cama. Aí eu falei assim, vou brincar com esse brinquedão bonito aí, né? Peguei o violão e saiu a primeira... Eu lembro, era ré. A nota era ré. Saiu a primeira nota. Daí quando escutaram, né? Todo mundo, a família inteira, foi olhar o que é aquilo. Isso eu tinha 7 anos. Com 9 anos de idade, eu toquei na minha primeira Eucaristia. Foi a primeira vez que eu cantei em público. E eu sempre quis cantar para cantar na igreja, para cantar para Deus. E foi assim até os meus 19 anos de idade. Aprendi, continuei lá tocando lá o Luar do Sertão, mas me envolvi bastante. Eu fui dos vicentinos, levava o violão. Ia fazer uma visita, levava o violão. Eu fui da catequese, eu ia da catequese para a criançada, levava o violão. E é lógico que eu acabei me envolvendo com a equipe de liturgia, né? Da música e fiquei servindo. A gente servia na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Industrial. Depois, meus pais mudaram para o Morumbi. E dos 12 até os 19 anos, eu servi na paróquia São Bento, aqui em São José. E depois disso, casei. E parei de cantar. Eu achei que o marido não gostasse de... Não vai gostar que fique ensaiando. Eu tinha que aprender a ser esposa, aprender a ser mãe. Me dedicar ao casamento. Parei de cantar. Ah, mas nessa época, eu ajudava o meu pai, que fazia foto e filmagem, a atender noivas. E um dia, uma dessas noivas chegou para mim e perguntou, Adriana, você não pode cantar no meu casamento? Meu marido estava chegando nessa hora. Olha só como Deus vai encaixando as pecinhas, né? E ele falou assim, a moça estava pedindo para você cantar. Eu falei, tá, e por que você não canta? Eu falei assim, ah, porque não dá para eu cantar. Para cantar tem que ter uma banda. Não dá para ir sozinha e tudo isso vai tempo, dedicação. Eu acho que você não ia gostar. Ele falou assim, mas eu vou com você. Eu te incentivo a isso. Ah, então tá bom. Só que com violão não dá para fazer casamento. Ele falou, mas um teclado não dá? Eu falei, dá, mas eu não sei tocar teclado. Aí, uma semana depois, ele me apareceu com o meu primeiro teclado. Acho que ele nem tinha cinco oitavas. Aqueles de brinquedo, assim, sabe? Pequenininho. Mas foi com esse primeiro teclado que eu toquei no meu primeiro casamento. Que é presente de Deus, né? Da mesma maneira que saiu o primeiro ré, comecei a brincar com o teclado. Fui pedir ajuda para um amigo que é meu padrinho de casamento, que tocava na igreja. Ele já mostrou para mim quais eram as funções que o teclado me dava. Hoje em dia, você pode fazer de um teclado uma banda, né? Você tem baixo, tem todos os recursos ali para fazer um trabalho bacana. E foi assim que eu comecei. Eu sei que esse casamento que eu fiz, eu sabia tocar exatamente cinco músicas no teclado. Se pedisse mais uma, eu estava numa fria tremenda. Mesmo atuando na música secular, Adriana Gil sempre se preocupou em oferecer um repertório de qualidade em seus trabalhos. Assim, passaram-se 19 anos nesse ramo. Eis que uma nova etapa começa para ela. Em 2014, eu comecei a trabalhar no projeto Só Por Ti. Por quê? Aí eu tinha conseguido arrecadar verba, né? A juntar ali o meu pé de meia. E todo cantor, ele quer coroar a sua carreira com a gravação de um CD. Até as pessoas falaram assim, você vai gravar um CD de casamento. Era o mais óbvio, né? Tantos anos trabalhando nessa área. Eu falei assim para o meu marido. Amor, eu gostaria muito, de coração, de voltar o meu primeiro amor e cantar para Deus. E é assim que a gente tem caminhado hoje, se dedicando somente à evangelização. Eventualmente, eu faço cerimônia de casamento, porque é uma história muito longa, né? Então, eu fiz casamento de famílias inteiras, irmãos, irmãs, primas. E, às vezes, a pessoa vem e fica até triste de eu não poder fazer mais a festa. Ah, Adriana, mas você não faz? Não, eu não faço. No máximo, a musiquinha ambiente ali, mas não faço. A cerimônia eu faço. Então, eu acabo fazendo algumas cerimônias, às vezes, atendendo ao pedido dos clientes antigos. Pessoas que ainda são admiradoras. Adriana, cantora de casamento, né? Só por ti, só por ti, Jesus, não sei como explicar Tudo o que eu sinto Apesar do mercado, hoje, considerar um CD, um cartão de visita, porque é isso que ele é, ele serve para mostrar o seu trabalho para as pessoas. Para mim e para o Gilson, para as pessoas que se envolveram nesse trabalho, é muito mais, é como um filho, né? Foi como se fosse uma gestação. Chorei na primeira vez que eu fui ouvir a pré-produção, igual o ultrassom. Você vê lá a perninha mexendo, faz assim, Ai, meu Deus, que coisa linda! E foi isso que aconteceu no CD só por ti. Cada pessoa que foi entrando nesse projeto foi escolhida por Deus, não foi escolhida por mim. Porque eu não imaginava as pessoas que iam trabalhar nesse projeto. O produtor foi o professor que foi dar aula na Paróquia Espírito Santo para nós. Porque o Padre Luiz Fernando tinha contratado um professor para os ministérios se aprimorarem, né? E conheci esse professor, que é o Duda Matheus. E falei, meu Deus, cheguei em casa e falei, marido, com todo respeito, eu estou apaixonada pelo professor. Com todo respeito, apaixonada pelo conhecimento, pela maneira de ensinar, sabe? Pela riqueza de conteúdo que ele tinha para oferecer. Daí marquei um horário, fui lá com o Gilson, conversei com ele. Já tinha feito algumas pesquisas antes, mas na hora que a gente conversou com ele, a gente falou assim, é ele. E quem que apresentou, né? Foi Deus, porque dentro da igreja, quem diria que eu fosse conhecer? E assim foi. Tinha dinheiro, a verba que eu tinha no momento, ele falou assim, Adriana, eu tenho um valor para time A, um valor para time B. Aí depende do que você tem de dinheiro para pagar nessa produção, a gente vai selecionar os músicos para tocar para você e fazer a gravação. Então é time B. Eu gostaria do time A, mas vai ser o time B porque é o que eu tenho. Você acredita que os músicos do time A se interessaram pelo projeto e acabaram assim, a gente tem um trabalho de qualidade A com o valor do time B, entendeu? Então é dedo de Deus, então cada músico, o produtor, as composições é outra história à parte, Rafael. Eu não sabia que eu era compositora. Então quando a gente decidiu gravar o CD, o que eu fiz? A internet hoje é o meio, né? Coloquei lá na internet. Preciso de composições para o meu primeiro CD. Choveu de músicas. Mas eu lia, às vezes tinha umas que vinham com melodia. Falei para o Gilson, não estou conseguindo me encontrar, me enxergar nessas canções que eu estou recebendo. Aí o Gilson mais uma vez falou para mim assim, por que você não compõe? Ele e os porquês dele, você viu, né? Por que você não compõe? Eu falei, eu não sei compor, nunca compus. E tudo que eu tentei fazer eu não gostei até hoje. Ah, mas tenta, pelo menos você vai falar o que você quer falar, o que está saindo do seu coração. Fiquei com aquilo na cabeça. Em oração, né? Porque eu acho que um projeto desse também, ele não sai se você não colocar o joelho no chão, não rezar e não pedir para Deus conduzir, né? Que o Espírito Santo venha e capacite. Foi isso que eu fiz. Comecei a rezar e fiquei com aquilo na cabeça. E nisso foram nascendo as composições. Água Viva foi uma música que o padre Alex colocou uma inquietaçãozinha. Na época eu fazia baile, né? E eu ia fazer o bairro da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E ele falou assim, ô irmã, tem que ter mais música de água, de chuva, de graça, de bênção. Só tem poucas músicas disso. Foi onde nasceu a música Água Viva. Água Viva, Senhor Faz chover sobre nós Uma vida de amor Só encontro em vós Água Viva, Senhor Faz chover sobre nós É tanta coisa positiva, é tanto testemunho que a gente já recebeu por causa dessas músicas Que eu tenho certeza Sabe, do fundo do meu coração Que não é um sonho só meu, um sonho do Gilson É um sonho de Deus pra nossa vida Eu falo pra você, ó, e me arrepio inteira de novo Porque eu creio, assim, inteiramente nisso Que é um sonho de Deus E Ele vai nos levar até onde Ele quiser nos levar Né? Não interessa por que meios Eu sei que Ele vai abrindo a porta Ele vai colocando onde Ele quer que a gente leve a nossa música Mas que bacana, é isso mesmo E a gente tá acostumado aí a ver A Adriana nos canais católicos Aí a gente vê muito na Canção Nova Participação na TV Aparecida, né? Em quais outros locais aí? Quais outros estados você já conheceu aí com o seu trabalho? E você já levou essa palavra de Deus através da música? Então, eu sou fruto da terra Eu sou nascida aqui em São José dos Campos Eu dei uma escapadinha, fui morar em Taubaté E voltei correndo pra São José São poucas as pessoas que conhecem Muitas vezes eu vou em alguma paróquia Em algum lugar As pessoas até acham que eu sou de Cachoeira Paulista Porque vive aparecendo a Canção Nova, né? Você é de Cachoeira Paulista? Não, eu sou daqui de São José Ah, não acredito! Sou daqui de São José Mas, assim, isso de passear pelo Brasil Tem trazido uma bagagem muito grande de experiência pra gente Eu fui parar no Tocantins, pra você ter ideia Olha só São Paulo, várias paróquias em São Paulo E, assim, aonde o pessoal tem chamado Como é muito novo Ainda é um número pequeno, né? Entre aspas Mas eu digo que já serviu pra muito crescimento De Tocantins, de uma maneira especial Eu falo que eu senti a ação de Deus em vários momentos Porque a gente teve muitas dificuldades pra chegar na cidade Aonde seria o Evangeliza Show Era um show de aniversário da cidade Não era um show de paróquia Então, olha só É um trabalho de pescador, né? Eu falo Você vai e lança a sua varinha Você não sabe nem aonde Não é um âmbito fechado ali É pra uma cidade Às vezes ali tinha pessoas que não são frequentadoras da igreja Ou são de outras denominações E tava lá pra fazer o trabalho de evangelização E foi Com todas as dificuldades que nós tivemos De ensaio Os músicos não tinham Não estavam preparados Chegaram O show era sete horas Eles chegaram cinco pra sete Pra gente passar o som Então, você imagina a tensão que tudo isso causa E no final de tudo Dá tudo tão certo Tão certo De uma maneira tão bonita Eu recebi um testemunho Que são quatro folhas A moça disse Pra organizadora da festa Ela falou assim Olha, eu queria ir à festa Ao mesmo tempo eu não queria Alguma coisa me puxava pra eu não ir E você insistindo no convite Que é a organizadora Você insistindo no convite Até que a hora que eu ouvi Começar o som Eu falei Ah, vou lá saber qual que é Dessa moça que canta Daí foi ao show Quando ela falou que ela chegou no show Ela tava com um conflito familiar muito grande Briga em diversos pontos da família Com filho, com marido, com mãe E ela falou que A hora que eu cantei Água Viva Foi como se realmente Ela tivesse tomado um banho de Água Viva E que ela sentia Como se estivesse escorrendo Tudo de ruim Que tava no corpo dela Como se estivesse escorrendo por terra E ela saiu de lá desse show Com essa música na cabeça Renovada E quando ela chegou em casa Ela falou que ela não conseguia mais olhar com raiva Pra ninguém na casa dela Olha a bênção Se eu fui lá pro Tocantins Por causa dessa pessoa Tá muito válido Vamos continuar então a nossa conversa Vamos caminhar um pouquinho, Adriana? Me diz uma coisa aí Hoje como que você enxerga o trabalho da música católica? Quais são os desafios? O que que você enxerga? Como que você vê hoje esse cenário da música católica? A música católica Ela cresceu muito Mas eu digo que ela é como o Projeto Só Portia Ela tá só engatinhando ainda Ela precisa crescer muito mais E o primeiro passo pra crescimento É a consciência do músico católico Que ele é um ministro de música Que serve na missa Mas ele pode ser um artista de Deus Que leva a palavra fora da igreja E tem essa diferença Tem gente que não gosta disso Falar assim, artista de Deus Que a palavra artista acaba sendo um pouco Uma coisa meio mundana, vamos dizer assim Mas existe o artista de Deus, sim E eu falo que essa é a missão Como eu até disse anteriormente De pescar Aqueles peixinhos que estão lá fora E é isso que eu vejo Que precisa mudar um pouquinho na igreja A unidade entre os ministros de música A gente pode se unir não somente nos retiros Não somente em palavras Mas se unir em ações mesmo Um ajudar o outro Porque aquela velha história Um gravetinho sozinho ele quebra E um feixe junto não quebra E enquanto a gente não tomar essa consciência De que juntos somos mais Que juntos nós podemos mais Fica difícil de evoluir Os primeiros sinais desse trabalho De evangelização já começam a surgir No ano de 2016 Adriana Gil foi premiada Na categoria Música Católica Como a artista mais acessada do ano E que conquista é essa não Adriana? Você viu que presente de Deus? Realmente O palco MP3 Ele é um grande canal de divulgação De cantores Tem muita gente famosa Que começou ali divulgando no palco MP3 E hoje está lá com milhares de acessos Até o final de 2016 Nós estamos com 700 mil acessos E isso na Música Católica É um grande prêmio As pessoas buscarem Sendo que a maioria dos cantores lá São seculares Então eu não tenho nem como Não tenho palavras para agradecer Para expressar a alegria Que eu senti a hora que Isso é um mérito que eu digo Que não é um mérito meu É um mérito das pessoas Que escutam no palco MP3 Dos radialistas que escutam Buscam as músicas lá Muitas vezes eles baixam as músicas lá Para tocar na rádio Então é um mérito de todos nós Que trabalhamos em conjunto Para que esse prêmio fosse alcançado Já deixo aqui Assim o meu pedido carinhoso Aos líderes de grupos Aos padres As pessoas que organizam As festas das paróquias Às vezes tem uma festa lá De novena do padroeiro Finalizar com um show católico Um show animado Um show com música Que chame a atenção das pessoas E Adriana A gente acabou de receber Aí agora Recentemente pela CNBB Que a gente vai viver O ano mariano Em comemoração Em celebração Dos 300 anos de encontro Da imagem de Nossa Senhora No Rio Paraíba E claro Vocês vão consagrar esse ano Com uma música Falando de Nossa Senhora O que aconteceu aí? Quando que você teve Essa ideia Essa luz aí De escrever uma música Para Nossa Senhora? Conta pra gente Primeiro foi o puxão de orelha De Nossa Senhora, né? O primeiro puxão de orelha Foi quando o irmão Do grupo de oração Que eu tocava lá Na Paróquia Espírito Santo Chegou pra mim Com um saquinho de medalhinha E falou pra mim Consagra os teus instrumentos Consagra tua voz Consagra Se quiser Coloca na sua roupa Dentro da sua roupa Aí A Nossa Senhora Porque ela está contigo Nessa missão Rezando Você não saía da minha cabeça E eu precisava fazer isso Tá bom Aí falei Nossa Nem fiz uma música Pra Nossa Senhora Que filha desnaturada Aí No cerco de Jericó Uma moça Da comunidade mesmo Chegou pra mim E falou assim Estava rezando o ofício De Nossa Senhora Da Imaculada E você não saía da minha cabeça Nossa Senhora Que é uma música sua Aí eu falei Ah meu Deus Minha irmã Que me chama de Nana Nana Estava rezando aqui No cerco de Jericó Só mesmo E você precisa fazer uma música Pra Nossa Senhora Mas é a terceira pessoa Que fala isso Pra mim Não é possível Aí eu falei Mas não é simples assim Fazer música Pra Nossa Senhora Eu não sento E faço música Até já citei Na entrevista Falando que Acontece Onde eu menos espero Aí ela falou assim Reza o terço Todo dia E pede pra Nossa Senhora Te ajudar Já que ela quer Que você faça essa música Pede pra ela Te ajudar Que você vai fazer Essa música Quem és tua Quem eu sempre recorro Nos momentos de angústia E nas aflições Sempre de braços abertos Me acolhe Me acalma Me ama E me faz caminhar Sempre de braços abertos Me acolhe Me acalma Me ama E me faz caminhar Te agradeço Mãe Maria Pela sua intercessão Te agradeço De todo o coração Nos ensina A obediência A amar o nosso irmão E acolher Jesus Em nosso coração Um trechinho da música Nossa Senhora Para vocês Agradecendo Nossa Senhora E assim Deixando mesmo Esse pedido Para as pessoas Usarem mesmo Essa canção Para agradecer Essa mãezinha Que tanto olha por nós Bom O papo está gostoso Está muito bom Aproveitamos bastante Esse momento de conversa Mas A gente encerra Esse nosso primeiro programa Essa estreia E Adriana Do mesmo jeito Que você começou Com a música Só por Ti A música de trabalho Do seu CD Você encerra para a gente Cantando Só por Ti Eu que agradeço A você A toda a diocese São José dos Campos A esse trabalho lindo De divulgação Que vocês têm feito Agradeço de coração Por encender a mão E é isso Esse é o caminho Unidos Nós podemos nos fortalecer Para bem da evangelização E para a honra e glória De nosso Senhor Que é para quem A gente trabalha Não sei como explicar Tudo o que eu sinto Não paro de pensar Qual a razão Que me faz existir Quero viver Da Tua graça Senhor E desfrutar Tudo o que o Teu amor Pode me dar Vou aceitar Posse da bênção Senhor Pessoal A gente se encontra No próximo programa A gente vem aí Com mais um Papo Expressão Para você Não perca A gente se encontra De novo aqui nesse canal E a gente aguarda você Toda a diocese Acompanhando a gente Só por ti Jesus Só por ti Jesus